Música Você, você mesmo, sabe como surgiu o carnaval em Pernambuco? E o que o frevo tem a ver com isso? Hum, não. Hoje que é isso. Não. No início do século XX, o Brasil e, portanto, Pernambuco, viviam a grande abolição social e cultural por conta da recente abolição da escravatura assinada em 1881 pela Princesa Isabel. Muitos dos afro-brasileiros, recém-libertos da situação de escravidão, encontram nas festas de rua uma possibilidade de extravassar toda a sua alegria e rebeldia. Bandas militares desfilavam nas ruas do Recife, em especial na área do Porto do Recife, no bairro de São José, representando partidos políticos que buscavam apoio popular da massa, trabalhador agora liberto. Para proteger as bandas dos políticos, contratavam os capoeiros. Como eram os chamados, os praticantes capoeiros que iam na frente, abrindo caminho e defendendo os músicos em eventuais combates entre as bandas. Quando os grupos musicais de partidos políticos diferentes se encontravam, começavam um embate que normalmente terminava em briga. A medida que o clima de briga esquentava, as bandas maciais aceleravam o ritmo, o que antes era cadenciado, se tornava frenético. As bandas militares do início do século XX, mais ou menos, final do século XIX, elas faziam a alegria do momento. Elas eram bandas que eram bem formadas, bem organizadas, tinham formações como caixa, surdo, pandeiros, instrumentos de metade, trompetes, trombones, palhetas, saxofones, clarinetes, as flautas requintas. Essas bandas tocavam ritmos militares da época, que eram do ofício deles, do exército, da marinha, que eram chamados dobrados. Mas também tocavam nos bailes o machixe, a polca, outros ritmos que eles faziam na época, a mazurka, e todos esses ritmos tinham como elemento esses instrumentos. As batidas eram muito parecidas. O dobrado militar, que quando eles iam nas ruas, que normalmente eles tocavam, para animar o povo naquela época, era uma batida bem marcada, bem compassada, bem definida e sem muito aceleração. Não tinha uma aceleração muito grande. Era exemplo da batida do dobrado, que é um dobrado conhecido, das bandas, que é o chamado dobrado 220, tem essa batida aqui. Um, dois, três, três. Essas bandas tinham 50 músicas tocando e com o passar do tempo, essas bandas foram diminuindo de tamanho para ir para as ruas e a música, consequentemente, foi acelerando o compasso. Tinham muitos encontros dessas bandas, muitas vezes entre uma rua e outra, uma banda se encontrava com outra, tinha os capoeiras à frente, como a gente viu, tomando conta dessas bandas. Então esses encontros aqueciam os ânimos, a coisa fervia e esquentava mesmo. Daí foi começando a perder aquele compasso mais lento, mais marcado e foi se acelerando, dando origem à batida do nosso frevo. Que aí eu vou começar com a batida do dobrado e vou acelerando até chegar mais ou menos na batida final do frevo, do atual nosso frevo, tá bom? Então a gente começa mais lento. Um, dois, três, três. E acelerando. Por conta da confusão, a polícia era chamada para conter as brigas, mas para não ser preso e nem perder a folia, os capoeiras esforçavam seus golpes dançando e assim surgiram os primeiros passos do frevo. A palavra frevo vem do verbo ferver. O entusiasmo vibrante do chitmo faz as pessoas pularem como se o chão estivessem em brasa, fervendo como uma chaleira. O entusiasmo vibrante do chitmo faz as pessoas pularem como se o chão estivessem em brasa, fervendo como se o chão estivessem em brasa, fervendo como se o chão estivessem em brasa. Os primeiros blocos de carnaval foram fundados pelos trabalhadores do Porto do Recife como o Clube das Paz em 1887 e lenhadores de 1897. No início do carnaval de Pernambuco, poucas mulheres participavam da folia por conta da má fama e da violência que existiam. Hoje por quê? Nada a ver. Também havia uma divisão de classe, pois as elites da época não gostavam de se misturar com a classe pobre nas ruas. E por isso nascem os carnavais, os clubes e os blocos de pau de cordas, dando um tom mais lírico, fazendo referência à Europa com estandartes e abri-alas e integrando as mulheres nas celebrações carnavalescas. O Bloco das Flores é o mais antigo de Recife, que completou o ano passado 100 anos. Temos também o Bloco da Saudade de 74 e o Bloco do Bondi de 91, só para falar dos mais famosos. À medida que a classe média, os comerciantes vão tomando as ruas de Recife com seus blocos cheios de criatividade, A violência, conhecida nos primórdios do carnaval, vai sendo substituída pelas brincadeiras e irreverência que expõem até nossa cidade irmã, Olinda. O carnaval de Pernambuco é conhecido pela democracia e liberdade. Aqui a fantasia é a alegria e o entusiasmo do frevo, o passaporte da folia. Oi, amigos e amigas da Escola Americana do Recife, eu sou Geusa e vocês acabaram de ver um pedacinho do meu acervo de acessórios do carnaval. Eu, além de atriz, sou uma foliã apaixonada pelo carnaval. A memória mais remota que eu tenho é que meu pai me pegava aqui nos ombros e eu vi aquele mar de gente dançando, cantando. E hoje o que mais me fascina no carnaval, além do colorido e do brilho, é realmente ver a criatividade das pessoas, como as pessoas brincam livremente, a imaginação que elas têm. E nessa festa tão linda para o Brasil e para o nosso estado, mando para vocês um beijo enorme, esperando que o próximo carnaval aconteça e que nunca mais a gente precise ficar sem essa festa tão bonita. Um beijo. Bom, a minha história que eu vou contar hoje no carnaval é, há muitos anos atrás, eu tive a honra de sair na Escola de Samba, que hoje em dia ainda saio, através da minha mãe, que ela era baiana da Gigante do Samba, a Escola de Samba aqui de Recife. E como eu ia muito com ela, para a Marquês e ver ela desfilar, aí acabou de eu ter a oportunidade de sair na Escola de Samba, na bateria, né, tocando um instrumento que se chama Gansá, né, e aquela emoção foi entrando em mim, entrando em mim. Até hoje é uma honra sair no carnaval todo ano. Então, o carnaval para mim começou desde criança, porque eu venho de uma família, de uma comunidade que também virou família, onde o carnaval é realmente celebrado. E nós temos muitos blocos, nós temos blocos carnavalescos, nós temos maracaturas, afoxéis, escolas de samba, vencedoras também. E que, além disso, desde criança eu fui agregada na história de o que é colocar um bloco na rua. Então, a gente tem um bloco na minha família, junto com outros amigos, chamado Bloco Oscuro de Ruei, que toda segunda-feira de carnaval sai pela comunidade onde eu moro e pelas comunidades vizinhas, celebrando esse carnaval. E, além disso, é um bloco de família, um totalmente democrático, onde todo mundo pode brincar na paz e celebrar aquele momento que é simplesmente de alegria, de viver aquela energia que só o carnaval tem. É difícil explicar, porque é uma coisa assim que você está do lado de pessoas que você nunca viu na vida e que, gente, é realmente inexplicável. É energia, é alegria, é amor, é tudo, tudo junto e misturado. O carnaval é isso. Recife, a Olinda, é totalmente isso. Assim, minha experiência de carnaval em Pernambuco era incrível. Porque, quando eu cheguei aqui em Recife, eu fui para Olinda para visitar e conhecer a história. Até um dos nossos professores aqui na escola me levou e levou a gente para conhecer. Achei que a cidade era bem tranquila, bem linda, com toda a arquitetura e a história de lá, mas era bem tranquila. Ficamos andando pela rua, quase ninguém lá, tipo um sábado durante o dia, mas completamente mudou para carnaval. Quem me conhece sabe que eu adoro me fantasiar, adoro me vestir, adoro trazer um lado extrovertido que eu sei que eu já tenho, mas de forma ainda mais intensa, para mim é maravilhoso. Fiquei até aqui na escola alguns momentos mais marcantes em relação à fantasia. Dois deles foram quando eu me vesti de cabocla de lança e desfilei aqui na quadra da escola. Só de lembrar, os cabelinhos já salvem aqui, todos arrepiados. E também quando eu me fantasiei de Marge Simpson, essa foi uma participação especial da professora Camila de Arcos e me ajudou a fazer aquele perucão azul alto maravilhoso. E não só isso, claro, não me contentei, ainda coloquei tinta amarela no corpo inteiro. E essa alegria, essa descontração, essa emoção ainda está aqui, que o carnaval traz em despedida. Coração do Brasil em teu seio Corre o sangue de heróis rubro reio Que há de sempre o valor traduzir És a fonte da vida e da história Desse povo coberto de glória O primeiro, talvez, no porquê A sua terra, nos altos soqueiros De beleza superfestental Nova Roma e Prados Guerreiros Pernambuco imortal, imortal Esses montes e vales e rios Proclamando o valor de teus brilhos Reproduzem batalhas cruéis O presente és a guarda avançada Sentinela entorquida e sagrada Que defende da paz os lauréis Salve a terra, nos altos soqueiros De beleza superfestental Nova Roma e Prados Guerreiros Pernambuco imortal, imortal Corpo�도 Museu O interior O motor O motor O motor Incluído É